Mas o que seria o conceito de estabilidade motora? Estabilidade é o processo dinâmico que inclui posições estáticas e de movimento controlado, inclui um alinhamento em posições sustentadas e padrões de movimento. Opa! Inclui alinhamento em posições sustentadas. Logo, se eu estou andando pela extensão do movimento, pelo arco articular com controle motor, eu tenho que sustentar todo o meu movimento ou a minha amplitude articular sem nenhum tipo de compensação. Isso é estabilidade. Em padrões de movimento que reduzam tensão tecidual, ou seja, eu não posso ter músculos aplicando mais força, ou ter ligamentos recebendo sobrecarga por desalinhamento articular. E isso é estabilidade. Que evitem causas de trauma para as articulações e tecidos moles e forneçam ação muscular eficiente. Então o termo estabilidade motora, ele traz para nós conceitos extremamente importantes. E como que a estabilidade motora se dá? Por três tipos de ação, ou por três tipos de sistema. Passivo, ativo e neural. O que é um sistema passivo? Ele vai ser as vértebras, os discos, articulações, ligamentos, que fornecem a maior parte da estabilidade pela limitação passiva no final do movimento. Ou, eles vão estar executando a ação dentro do arco, mas eles respeitam a sua estrutura. Vai correr dentro da sua estrutura. Lembra que eu falei do agachamento despencado ali no primeiro momento? Aquela pessoa que cai e bate lá no final do arco e volta? Ele está deixando para o sistema passivo dele responder. A gente tem, vou fazer uma pergunta, a gente tem controle neural sobre ligamento? Não, não, isso aí. Qual que é o nosso sistema ativo? Músculos, tendões, eles fornecem suporte e rigidez, sustentando as forças que a gente aplica no dia a dia, em situações normais, ou, agora olha o ponto importante, em situações normais apenas uma pequena quantidade de coativação, ou co-contração, que é um dos nomes dados bonitos para isso, né? É necessário para a estabilidade. Quando você realiza um exercício abdominal, um exemplo, tá? Estou fazendo um movimento de abdômen. Quando vocês fazem uma ação de contração concêntrica na musculatura anterior, a musculatura posterior recebe um sinal de co-contração para a estabilidade. Quem já sentiu dor nas costas fazendo exercício abdominal? Que cliente seu já reclamou que quando ele faz exercício de abdômen, ele começa a sentir dor nas costas? O próprio sinal de co-contração, ou um sinal neural muito aumentado, pode aumentar dor nas costas. Por isso que você precisa ensinar o seu aluno a fazer uma ação de contração apenas de abdômen. E não ficar também, tem a questão da ativação de flexores de quadril, que pode aumentar dor nas costas. Mas essa co-contração, para clientes que aplicam muita força, quanto mais força você tende a aplicar na musculatura agonista, mais sinal de co-contração você manda para outra. Então eu tenho clientes, por exemplo, que falam assim, não, mas é que eu já fui orientado a andar com o meu abdômen contraído o dia inteiro. Eu penso assim, mas o que é um abdômen contraído o dia inteiro? Não, eu ando com o abdômen apertado o dia inteiro. Falei, olha, você tem que ter um tônus muscular capaz de sustentar o seu tronco o dia todo, mas a ação voluntária de contração durante o dia inteiro, eu não sei se seria a melhor estratégia de estabilização. Será que ela não está aumentando demais a rigidez aqui? É a mesma coisa quando a gente fala em ativação de bracing para exercício. Ativa, ativa a sua musculatura. A galera ativa tanto que aumenta a rigidez, ao invés de fazer uma ativação que permita recuperar estabilidade. De novo aqui. Então vamos lá. Em um segmento lesado pela frouxidão ligamentar ou pela lesão, um pouco mais de coativação pode ser necessária. Por que eu estou dizendo isso? Quem tem dor, quem vem de lesão, quem vem de retreinamento, precisa melhorar a estabilização para que não sinta dor. E isso pode ser feito então por um nível de ativação um pouco maior da musculatura. Então isso é importante para nós. E qual que é o nosso sistema neural? Sistema nervoso central e periférico coordenam a atividade muscular em resposta das ações que sobem e descem, aferentes e exferentes, tanto a nível voluntário, quanto a nível de respostas reflexas, que ocorrem em assentos mais baixos, está de controle mais baixo. Esse sistema deve ativar os músculos corretos, de novo, nós estávamos falando das sinergias, dos centramentos articulares, no tempo correto para proteger as articulações de lesão e também permitir movimento. Se, vou tentar lembrar um exemplo aqui, quem dá moral para o poplítio aqui, ele tem uma função muito importante para desbloquear o joelho antes da flexão, para o seu isquio atuar e a sua panturrilha auxiliar, caso haja uma necessidade. Mas ele também auxilia no controle rotacional, mas principalmente ele tem a função de destrafar o joelho. Se o poplítio, por algum motivo, não auxilia nessa ação, você pode ter a artrocinemática e a osteocinemática do joelho bloqueado, bloqueado em déficit. E aí você começa, ao invés de fazer todo o movimento corretinho, você começa a executar de forma errada. Aí você começa a ter dor e você não sabe por quê. Vou dar outro exemplo. Você tem uma lesão de panturrilha, que é uma musculatura que auxilia em determinados momentos na flexão do joelho. Quem que sobrecarrega com isso? Posteriores de coxa. Assim, quando você tem uma lesão de posteriores de coxa, a sua panturrilha começa a fazer mais força para flexionar o seu joelho. Aí você não consegue entender porque você começa a ter umas dores diferentes que você nunca teve. Aí quando você vai fazer força, essa musculatura já não consegue mais produzir força, porque ela já começou, lembra lá na dor? Já começou a ter inibição pré-sináptica. Já começou a ter problemas. Aí você fala assim, mas eu não vou aplicar força porque vai doer mais. Não, é hora que você tem que colocar força para receber sinal neural de novo. Para recuperar a estabilidade motora. Ok? Vamos lá. Aí os conceitos começam de novo aqui, já estou colocando todas as ações para nós. E aí eu comecei a montar uma pirâmide um pouquinho diferente, com a estabilidade de controle motor na base, porque eles vão ser os conceitos mais importantes que vão me auxiliar na avaliação do que a necessidade para o meu cliente. Lembra que eu falei para vocês que no dia a dia eu avalio como o meu cliente se movimenta para depois eu entender que tipo de exercício essencialmente eu coloco de progressão ou regressão ou de correção? Lembraram disso? Legal. Então a minha base é começar a compreender essa integração do sistema nervoso central na informação que sobe do sistema nervoso periférico para que eu consiga ter resposta na minha produção motora, na minha estabilidade, na minha produção de força. E aí então eu tenho, olha só, nos treinos de base, controle motor e estabilidade, como sendo o principal componente, mas para eu alcançar tudo isso eu vou precisar também de treinos de mobilidade e flexibilidade. Para ficar mais claro o porquê que eu uso essa condição. Faz um agachamento de frente para o time lá. Normal. Isso. E vai agachando, pode tirar um pouco mais do pé para fora? Isso. Vai agachando e propositalmente você pode deixar acontecer um valgo, tá? Desce. Vai descendo, vai descendo, olha, ele está perdendo. Quando você subir, acentua um pouco mais o valgo, faz ele entrar um pouco mais e sobe. Isso. E agora abre. Muito bem. Aí ele fez o agachamento. Vamos pensar o seguinte. Os pontos que começam a acontecer compensação. Eu já vi que ele perde estabilidade, eu já vi que ele perde controle motor. E aí eu vou pedir para ele, desce de novo. Eu vou deixar ele entrar em valgo porque é o padrão dele. Desce de novo. Isso. Ele está em valgo aqui, olha. Fala para ele. Para aqui. Aí eu falo assim. Empurra seu joelho para fora o máximo que você conseguir. Vocês entendem que apenas com essa ação eu estou aumentando a flexibilidade dos isquios, perdão, dos adutores dele aqui, por meio de ação ativa dos glúteos. E eu começo a ganhar força e controle e estabilidade direto na posição que ele tem menor estabilidade e menor produção de força. Então eu trouxe ele para cá. Ah, professor, mas é difícil treinar nessa posição. Então eu venho, pego o meu cliente, coloco uma band, peço para ele sentar no banquinho, coloco a band no joelho. Eu peço para ele afastar um pouco a perna. Aqui eu poderia colocar ele sentado mais baixo, tá? Mas eu quero fazer agora um movimento de mobilidade e controle. Porque a partir do momento que eu faço o acionamento do glúteo, ah, professor, mas isso aqui é treino de força, é treino de ativação muscular. Veja só. É um treino de ativação muscular para vencer a resistência passiva de uma articulação que não consegue se estabilizar. Então, eu estou treinando, sim, o controle articular dele, eu estou treinando a mobilidade ativa. Ok? Empurra fora, está sentindo a força de glúteo? Está bem pouquinho o band aqui, tá? Está leve, né? Está leve. Então, olha só, eu estou fazendo exercícios para ganhar força num grau articular ou numa amplitude articular que ele não tem estabilidade. Eu poderia fazer isso com ele lá embaixo, tá? Sem sobrecarga, pedindo só para ele fazer os movimentos de abdução, sem sobrecarga, só para ele chegar no arco articular? Poderia fazer assim? Poderia. Mas ele poderia fazer quadríceps antes do que eu gostaria. Aqui eu consigo, se for preciso, eu levanto os pés deles com um estepe, coloco ele numa posição de maior flexão de quadril e continuo trabalhando a amplitude articular dele ou o grau de controle articular. Essa é uma estratégia. Mas você pode perguntar, mas você está trabalhando força para trabalhar mobilidade? Exatamente. Eu estou trabalhando força para trabalhar mobilidade, mas conseguir ganhar estabilidade articular com altos graus de amplitude de movimento. O que você está trabalhando é o que você está trabalhando é o que você está trabalhando? Obrigado. Obrigado.